Tchau Você vai cair se o bucho tá lembrando Não vou menina, vou calma Ira de acesso a sua Vem cá, flor, flor, flor Vem cá, flor Florzinha Agora não dá mais medo não? Dá não, é só a primeira impressão Tchau gatinho Tchau gatinho Pena gatinho Que me olhou tem que pegar nossa graça É melhor Olha isso aqui que é legal Aqui eu vou ficar assim Espera aí com a boa Só sobre você entender